O nosso primeiro seminário de comunicação social do Distrito Federal é uma oportunidade para dialogarmos com a sociedade na construção de uma política pública de comunicação. Tratar dos grandes temas da comunicação social, da publicidade, das diversas mídias, do controle social, enfim, todos os temas. E através desse seminário nós vamos construir uma política, mas junto com a sociedade, debatendo com a sociedade, ouvindo a sociedade, com o objetivo de ter uma política de comunicação transparente, ética, séria, comprometida com a verdade. A TV Distrito Federal, sai governador? A TV Distrito Federal será um dos temas que nós vamos debater aqui no seminário, assim como outras mídias, o Conselho de Comunicação Social. Então, queremos construir isso com a participação da sociedade. Isso é que fortalece uma política que não é só de governo, mas uma política de comunicação, ela é forte se ela for uma política da sociedade.